As fotos mostram os bispos do Paraná em Roma. É a visita ad limina apostolorum da Regional Sul II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que compreende o Estado do Paraná. 22 bispos, 18 dioceses e duas heparquias ucranianas. Heparquia corresponde a uma diocese. Ao todo serão 10 dias. Começou dia 17 e vai até o dia 27 de fevereiro. Do Edegar, bispo da diocese de Palmas, Francisco Beltrão, mandou esta mensagem via celular. Está sendo uma visita muito importante, de muita comunhão, sobretudo de muita formação também para nós, bispos, para a fim de que sejamos pastores de nossas igrejas particulares, de nossas dioceses. Com certeza, desde Roma, estamos rezando pelo povo de nossa diocese e com certeza também podemos contar com a oração do nosso povo.